Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como configurar a gravação por detecção de movimento via interface web. Primeiramente nós vamos acessar o DVR com um usuário que tenha permissão de administrador. Vamos clicar em configurar. Depois de acessar as configurações, vamos acessar o menu agenda. Dentro do menu agenda, vamos clicar no botão config do dia de domingo. Nós vamos desmarcar a opção regular e vamos habilitar a opção DM do período 1, ou de acordo com o período que você quiser. Vamos clicar em todos, para replicar a configuração para todos os dias. Depois vamos clicar em ok. Você vai ver que o período vai ficar laranja. Depois clique em copiar. Nós vamos selecionar todos os canais para que essa configuração seja copiada para os demais canais do DVR. Depois vamos salvar. Agora nós vamos clicar no menu detectar e vamos observar se a detecção de movimento está habilitada. Tem um detalhe, a opção de gravar canal, ela sempre tem que estar respectiva ao canal que você está. Como canal 3, gravar canal 3. Canal 4, gravar canal 4. Canal 5, gravar canal 5. E assim sucessivamente. Essa configuração já é padrão de fábrica, mas é bom confirmar para ver se a configuração de gravação não foi alterada. Como o nosso DVR é de 32 canais, nós não vamos fazer esse passo a passo, mas o ideal é que seja verificado todos os canais. Vamos salvar. Agora nós vamos acessar o menu gravação manual e selecionar a opção agenda. Todos os canais gravarão pelo modo agenda. Depois vamos salvar. Vamos reiniciar o DVR para garantir que todas as configurações sejam salvas. A configuração de detecção de movimento via web é essa. Até logo. Tchau. 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 Tchau.